Abertura 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 Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se enche-me na la gama Tive-vê-pá-ma-la-ho-cho Yám-chong-la-chong-na-la-gi-ba Sám-se-ra-ng-se-ma-yóa-wa-la Trên-se-yue-bá-na-chi-wa Se enche-lo-m-pú-la-hé-diá Pa-me-la-ka-chi-ma-se Se enche-lo-m-pú-la-hé-diá Pa-me-la-ka-chi-ma-se Sám-se-ra-ng-se-ma-yóa-wa-la Trên-se-yue-bá-la-chi-wa Se enche-lo-m-pú-la-hé-diá Pa-me-la-chi-me-la-m-an-che Se enche-lo-m-pú-la-hé-diá Pa-me-la-chi-me-ma-an-che Se enche-lo-m-pú-la-hé-diá Pa-me-la-chi-me-ma-an-che Pa-me-la-chi-me-la-chi-mo-la-chi-ma-hé-diá Uja dole gawe, amala Tiaki manikowe, amala Uja dole gawe, amala Tiaki manikowe, amala Uja dole gawe, amala Tiaki manikowe, amala Ima lahkar tene, chersin longbue tretto Uja dole gawe, amala Uja dole gawe, amala Uja dole gawe, amala Mee la chusse kwa sing kwa sing Teri yu la singe Uja dole gawe, amala 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 Eu não sou de nada mais um Eu não sou de nada, eu não sou de nada Eu não sou de nada mais um E lado Ah 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 lá já be a má Ah 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 lá já be a má Na e tên tên a má Cozinha de embalo em seu topo Você está lá na minha vida que você O chão é isso já O chão é isso já O chão é isso já já Legenda Adriana Zanotto 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 Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Obrigado. 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 Amém. 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 Gê-sá-ná, á-chú-n-e-gê-ná Amém. 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 Amém.